E aí galera, eu sou o Pedro Figo e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre esses cubos aqui, os cubos oficiais da WCA. Então esse vídeo aqui é dedicado a aquelas pessoas que estão começando agora no mundo do cubo mágico e não sabem quais são os cubos que dá pra fazer em competições. Então eu vou mostrar esses cubos aqui, vou falar um pouco sobre eles também, esses aqui como eu disse são os cubos oficiais da WCA, que é a Associação Mundial de Cubo Mágico. Se vocês quiserem eu posso fazer mais pra frente um vídeo falando sobre os eventos da WCA, que daí inclui o BLD, que é de Horas Vendadas, o AH, que é uma mão só, enfim, tem vários outros eventos aí, hoje eu vou mostrar os cubos mesmo. Então vamos começar com os cubos normais, digamos assim, que são o que? Os cubos que são todos quadrados assim, né, tem lados todos iguais e com cubos, né. Então eu vou alinhar eles aqui, 2x2, 3x3, colocar o azul na frente pra ficar mais bonitinha, aqui 4x4, 5, 6 e 7x7. Beleza, estão todos aqui alinhados e uma coisa que a gente tem que reparar bastante aqui é que os cubos ímpares, que são o 3x3, 5x5 e o 7x7, eles não tem peças internas e não tem paridades. Então quando você vai resolver um 7x7, por incrível que pareça, é mais fácil do que um 6x6, porque o 6, mesmo tendo bem menos peças, ele tem peças internas, ou seja, ele tem paridades. Bom, pra quem não sabe, vou fazer uma paridade aqui, pra mostrar como é que é. Assim, é a paridade. Isso aqui é uma coisa que é impossível de acontecer num cubo 3x3, por exemplo, ou no 7x7, que é ficar dois meios só trocados. Isso aqui só acontece em cubos pares, como o 6x6, o 4x4. Acho que aqui no 4x4 vai ficar um pouco mais fácil de ver. Ele é basicamente um cubo 5x5, só que disfarçado de 4x4, porque as peças internas dele são essas peças aqui. É como se elas ficassem pra dentro do cubo e não fossem visíveis. Então esse aqui não tem nada lá no meio, porque todas as peças estão pra fora. Mas é como se 4x4 fosse um 5x5, só que as peças de fora são maiores e elas cobrem essas peças aqui de dentro. E por causa disso acontecem algumas coisas. Uma delas é a paridade, outra delas é os centros, que aqui não tem centro fixo. Então você pode fazer o centro branco, por exemplo, em qual lado você quiser. Porque aqui, nos cubos ímpares, os centros são sempre fixos. Então eles nunca vão mudar de lugar. Sempre vai estar, se você alinhar 3, por exemplo, vamos misturar os centros aqui. Então, por exemplo, se você colocar o branco embaixo, aqui o branco, o azul na frente, o vermelho vai estar sempre na direita, o laranja vai estar sempre na esquerda, o amarelo sempre em cima e o verde sempre atrás. Então tem essas propriedades que acontecem nesses cubos. Mas nos cubos pares isso não acontece. A única exceção, que eu acho que todo mundo sabe, é o 2x2, porque ele não tem paridade, mesmo sendo um cubo par. Tanto porque as paridades ocorrem só nas peças de meio dos cubos a partir do 4x4. E 2x2 não tem meio, só os cantos. E como eu disse, ele é quase um 3x3, só que as peças de canto ficam por cima das peças de meio. Onde está aqui o parafuso seria a peça de centro, e essa pecinha aqui no meio seria uma peça de meio. Ah, e uma coisa que eu esqueci de falar é que todos os cubos têm um core, e no caso desses cubos que eu mostrei, 2x2 até o 7x7, é um core com 6 pontas, ou seja, 6 lados. É um parafuso para cada lado. Então agora que eu falei um pouco desses cubos aqui, que eu acho que é o mais básico assim, que vocês têm que saber, eu vou falar um pouco sobre os cubos diferentes. E começando com o mais diferente de todos, que é o Megamix. Ele é um dodecaedro, ou seja, ele tem 12 lados. Cada um dos lados tem um centro, 5 meios e 5 cantos. Se você não percebeu, ele parece bastante com o 3x3, e eu vou explicar porquê. Aqui no 3x3 a gente tem 3 peças em uma aresta. Uma, duas, três. Aqui no Megamix também, um, dois, três. Então quando você está resolvendo o Megamix, até a última camada aqui, é tudo igual ao 3x3. Então toda essa parte que eu estou mexendo aqui com a minha mão esquerda, é igualzinho ao 3x3. Só vai ser um pouco mais demorado, porque a quantidade de peças é bem maior. Mas a forma de resolver é exatamente a mesma. Aqui no final, você vai usar as mesmas fórmulas, só que tem umas ceguinhas a mais que tem que saber. Então na prática, é a mesma coisa, mas tem alguns macetezinhos que você tem que saber. E uma coisa bem legal aqui do Megamix, é que o core dele tem 12 pontas. Então é uma para cada lado também. Dá uma olhada aqui no core do Megamix, é bem estranho, é bem diferente. Mas também tem que ser para esse cubo aqui, né? Porque ele tem 12 lados. O próximo cubo que a gente vai falar é o Pyramix. O Pyramix, ele é um tetraedro, ou seja, tem 4 lados. E cada uma dessas pontinhas aqui é uma ponta do core. Então o core dele tem 4 pontas. É um cubo bem simples de resolver, porque você olha assim, ele parece que tem bastante peça. Mas essa peça daqui é junta com essas 3 peças aqui. Então é uma coisa só. Só essas partes aqui do lado que mexem. Isso torna bem fácil resolver o cubo. Porque essas tampinhas aqui, é só você ajeitar e o resto depois é só você fazer as troquinhas que você já consegue resolver. Precisa de fórmula, é claro, mas é bem simples. E um cubo que é muito parecido com esse aqui, por mais que não pareça, é o Scube. O Scube, ele tem exatamente o mesmo core do Pyramix. Pode não parecer, muita gente acha que ele tem um core com 6 pontas, porque tem 6 lados, né? Então, teoricamente tem 6 centros. Mas na verdade, esses aqui não são centros, não são peças de centro. O core dele é de 4 pontas. Ou seja, 4 das 8 quinas do Scube são as pontas do core. Então, se você tirar aqui uma center cap, ou na verdade uma corner cap, digamos assim, né? Você vai ver que tem um parafuso. Se você tirar todas as do lado, na verdade nem dá pra tirar, porque não tem parafuso. Então essa daqui tem uma ponta, essa daqui não vai ter e essa daqui não vai ter. E só lá do outro lado que vai ter de novo. Então, 4 pontas, 4 quinas do Scube são pontas do core. Por isso que ele faz esse movimento aqui. E esse movimento aqui do Scube é exatamente o mesmo desse movimento no Pyramix. Por quê? Porque uma quina é uma ponta do core. Então você girando aqui, essa peça aqui representa essa peça no Pyramix. Essas três representam essas peças aqui. E as outras pontinhas representam essas peças aqui. Bem legal, né? Então agora vamos para o último cubo que eu tenho. Porque ainda tem mais um que é oficial, mas eu ainda não tenho. Então esse aqui é o último da minha lista aqui dos cubos oficiais. Esse aqui é o Square One. Eu acho que ele é o mais diferentoso assim, mais estranho, mais diferente mesmo dos outros. Ele resolve de um jeito totalmente diferente de qualquer outro cubo. E o corda é bem estranho, parece uma bola. E é totalmente diferente de tudo. Enfim, ele tem essas peças aqui intercaladas, né? Uma fina e uma grossa, uma fina e uma grossa. E tem essas peças gigantes aqui nas laterais. Mas, enfim, é um cubo bem diferente. Ele resolve de um jeito bem diferente. Eu não entendo basicamente nada de Square. Sei resolver. Mas, enfim. Não tem muito o que eu vou ficar falando dele. Para ter ideia, mais ou menos, de como é um Square, tem que mexer mesmo. Por isso que é legal vocês irem nos campeonatos e mexerem nos cubos de lá. Porque só assim que você vai conhecer, de fato, os cubos, né? Mas é um cubo bem estranho. Pegando pela primeira vez, você não vai conseguir nem mexer ele direito. E chegamos aqui ao final dos cubos. Tem mais um cubo que é oficial do WCA. Mas eu não tenho. Vou deixar uma foto para vocês verem. É o Clock. Ele tem esses ponteiros aí de relógio. E você tem que deixar todos alinhados. E tem quatro rodinhas nas laterais para você rodar. Para deixar eles alinhados, né? Também tem quatro pininhos. Servem para travar alguns ponteiros. Enfim, eu não entendo muito de Clock. Eu não tenho um Clock. Mas dá para vocês darem uma olhada aí como é que ele é. Se você está em dúvida, eu vou deixar um vídeo aqui nos cards. Ensinando a embaralhar todos esses cubos que eu falei aqui no vídeo. Todos os cubos oficiais. Eu vou deixar aqui o tutorial para vocês embaralharem ele do jeito certo. Porque se você já viu algum timer de cubo mágico. Para computador ou para celular, por exemplo. Lá em cima, aparece um embaralhamento para você fazer. São algumas letras. Por exemplo, R, U, F, R, U, F. Aí pode fazer D, B. Enfim, tem vários movimentos aí que você tem que saber. Nesse vídeo que eu pus aqui nos cards, você vai aprender a embaralhar todos os cubos do jeito certo. Então, ficando por aqui. Até a próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus